Boa noite, pessoal! Bom, eu tô vendo aqui que tem muita gente interessada no Caminho de Santiago. Fico muito feliz porque o Caminho de Santiago, ele é muito especial. Ele tocou a minha vida, ele mudou o rumo da minha vida, vocês já vão saber. Eu queria saber aqui, quem já fez o Caminho de Santiago? Alguma vez? Tem um ali que tá escondidinho. Eu sei que você fez, mas alguém fez? Então, todo mundo aqui, ninguém fez o Caminho de Santiago, né? Então, eu vou começar contando uma história. Era uma vez, uma engenheira, super sedentária, que tava passando por um momento assim, meio estranho, precisando se encontrar, né? Aí, pegou uma mala de rodinha, com um sapatinho, de salto alto, e foi lá pra Chapada Diamantina. Fazer o quê? Eu não sei. Me disseram que era legal, eu fui pra lá. Eu nunca tinha caminhado na minha vida. E lá eu comecei a fazer passeios diários. Internet, esqueça, não existia naquela época, né? E aí, me convidaram pra fazer um passeio, que durava três dias, a gente ia dormir no chão, tomar água de rio. Eu falei assim, ih, esse negócio tá meio estranho, né? Mas, sei lá, né? Eu tô meio estranha mesmo. Então, vamos lá. Aí, quando eu tava lá caminhando, eu me senti super à vontade. E me disseram que aquele era o terceiro caminho mais bonito do mundo. Daí, só que os parâmetros são diferentes, né? Mas aí, perguntei, qual que é o primeiro? É o Caminho de Santiago. Oito meses depois, eu tava lá fazendo o Caminho de Santiago. Eu não tinha muita informação, não existia internet, não existia smartphone. A única coisa que eu contei foi com um amigo que me ajudou a comprar a bota e a mochila, que eu sou super grata a ele até hoje, porque são as duas coisas mais importantes da sua caminhada. São esses dois equipamentos. E quando eu voltei do Caminho, o Caminho tocou a minha vida. E não foi de repente, mas eu mudei totalmente. Eu trabalhei 20 anos no setor elétrico como engenheira. E hoje, eu tenho a minha empresa de turismo de aventura. Sou especialista no Caminho de Santiago. Eu não sei mais nem dizer... Tem gente que conta. Eu devo ter feito umas sete vezes o Caminho de Santiago. Mas eu fiz cursos na Universidade de Santiago. Eu estudo, eu tô sempre lendo, tô sempre atualizada sobre o caminho. Porque o caminho realmente é muito especial pra mim. E eu mudei a minha vida aos poucos. Não foi de repente. Como toda engenheira, eu planejei toda essa mudança. E hoje, eu tenho a empresa Ana Vank, turismo de aventura. A gente faz, inclusive, roteiros em grupo pro Caminho de Santiago. E faz consultoria pro Caminho de Santiago. Mas, aqui tá o meu site. Vocês podem entrar lá, ver quem somos nós. Assinar nossa lista de e-mail pra receber. Olha, quando vocês entrarem no site, vocês podem falar com a gente online. Tá? Pelo WhatsApp. E a gente também tá em outras redes sociais. A gente tá no Facebook. Procure Ana Vank, turismo e aventura. Porque tem a Ana Paula Vank, que sou eu. Mas a empresa é a Ana Vank, turismo e aventura, né? O Instagram. Gente, o Instagram tá maravilhoso. Ó, tá show de bola. A gente tá fazendo um mosaico. Com muito conteúdo. Que, aliás, o site tá com muito conteúdo. A gente tá com um blog com muita matéria legal. Muita matéria sobre o Caminho de Santiago também. Twitter, a gente tem muita informação também. YouTube. Tem, inclusive, uma palestra minha. Sobre o Caminho de Santiago de dois anos atrás. Ela tá bem completa. Se vocês quiserem entrar lá e assistir. Porque daí eu conto exatamente quem foi Tiago. Como ele foi parar na Península Ibérica. Porque hoje, eu acho que a gente tem um pouquinho mais objetivo. Porque eu fiz outro dia uma live. E as pessoas me perguntaram coisas. Eu pedi, mandem suas perguntas. Né? Eu quero saber o que que você tem de dúvida sobre o caminho. Porque eu gosto de sempre fazer uma introdução. Falar sobre o Santiago. Falar como foi descoberto o túmulo. Falar como é que foi o primeiro caminho. Mas as pessoas queriam saber coisas objetivas. Elas não estão muito... Elas não estão muito... As pessoas não estão interessadas em saber muito da história. Então, se vocês entrarem no canal do YouTube, vocês vão ver essa apresentação que fala bastante sobre a parte da história do caminho. E no TripAdvisor tem vários relatos e opiniões das pessoas sobre o meu trabalho e o trabalho da minha equipe. Que, minha equipe, dá licença, deixa eu fazer uma parte. Adoro vocês. Bom, então, por que fazer o caminho de Santiago? Tem muita gente que pensa assim, o caminho de Santiago começou com Santiago. Então, ele é um caminho religioso. Sim, ele já foi essencialmente religioso na Idade Média. Hoje, isso não é mais uma realidade. Hoje, tem muita gente que vai por desafio. Eu quero me desafiar, eu quero ver, eu quero emagrecer, eu quero pegar músculo. Eu quero fazer turismo. Muitos europeus fazem o caminho de Santiago para fazer um turismo barato. E além de turismo, você tem a gastronomia, que é maravilhosa. Mas, eu acho que as duas coisas principais hoje do caminho, elas estão na espiritualidade e no autoconhecimento. Então, às vezes, você nem saiba por que você está indo fazer o caminho de Santiago. Mas, se eu posso dar um, só um conselho para vocês? É ir de coração aberto. Não ir esperando nada, para que vocês possam receber tudo. O caminho de Santiago, ele é mágico. Nós, brasileiros, saímos daqui, atravessamos um oceano, né? E não vamos lá à toa. Você vai sair daqui bem preparado, você quer saber como que eu vou me preparar para o caminho. Você está aqui, numa loja, recheada de equipamentos maravilhosos que é a Alta Montanha. Ela tem todos os equipamentos, pode tirar todas as dúvidas que você tem. Então, o brasileiro, não sou eu que estou falando, foram os meus professores da Universidade de Santiago de Compostela que me falaram. O brasileiro é o peregrino mais bem preparado do caminho de Santiago. Então, eu tenho esse orgulho de dizer e repetir o que eu ouvi deles. Então, a gente treina, porque a gente não vai gastar nosso tempo, nosso dinheiro, atravessar o oceano para voltar antes do tempo, né? Então, a gente vai sair daqui tinindo. E, se depender de mim, vocês vão poder sair daqui com todas as informações. Se ficar alguma dúvida, vocês vão ter o meu e-mail, tem meu contato, eu vou deixar meu cartão com vocês. Podem me perguntar, que a gente está aqui para responder. E o caminho de Santiago, para começar, ele não é um destino. Ele é uma jornada. Porque chegar em Santiago não é o que você está querendo. O que você está querendo é percorrer o caminho. E, ao longo desse caminho, coisas mágicas acontecem. A gente leva, às vezes, cinco, sete dias para o corpo acostumar. Porque você vai estar carregando a tua mochila. Você tem um corpo estranho, né? Então, o sistema de gravidade muda. Você vai sentir um pouco de peso no teu quadril. Você vai sentir alguma coisa no ombro. Então, você vai ter que aprender a ouvir o teu corpo. Você vai ter que aprender a saber quando parar, quando continuar. Isso é bem importante. E outra coisa bem interessante é que o caminho de Santiago, ele começa quando você decide fazer. Não é assim. Ah, eu quero um dia fazer o caminho de Santiago. Mas é um dia, quem sabe, quando eu me aposentar. Não, gente. Decidiu fazer. Olha, eu quero fazer o caminho de Santiago. É um sonho que eu tenho. Vamos pôr um objetivo. Vamos pôr uma data. Vamos pôr um horizonte. O caminho começou. Você vai começar a procurar o equipamento. Você vai procurar se preparar. Então, você vai procurar um grupo de caminhada. Você vai procurar uma academia. Você vai estar no meio de pessoas que têm o mesmo espírito que você. Que têm o mesmo astral que você. Que você está naquele momento. Então, o teu caminho já começou. E ele não acaba nunca. Porque os sinais vão vir aqui também. Você vai receber muitos sinais lá. Lá, o interessante, por que a gente sai do Brasil até lá, a Espanha, para fazer o caminho de Santiago? Se a gente tem outros caminhos aqui no Brasil, né? É porque é a mesma coisa que, na Idade Média, as pessoas saiam das portas das suas casas em direção ao túmulo de Santiago. Isso aqui parece, não parece uma rede de artérias? Isso aqui são os antigos caminhos que levavam a Santiago de Compostela. Então, as pessoas saiam das suas casas, chegavam em uma estradinha, que caíam em uma estrada maior. Que, na verdade, eram grandes vias romanas. Então, essas grandes artérias, né? Por exemplo, essa aqui, a mais famosa de todas, que é o caminho francês. Que a maioria dos peregrinos procura o caminho francês. Ele é o caminho mais... Com mais história, mais monumentos históricos. Porque toda a Europa convergia para ele. E daí, caíam aqui na fronteira da França com a Espanha. E convergiam no norte da Espanha. Por quê? Porque o sul todo era tomado pelos mouros. Então, a única parte católica era aqui. Tá. Mas... Por que Santiago, né? Por que ir para lá? Naquela época, na Idade Média, eu sou a louca das bandanas. Depois eu conto para vocês. Na Idade Média, não dava mais para ir para Jerusalém. Porque Jerusalém estava tomada. Então, o que foi feito foi, por volta de 800 d.C., o pessoal começou a fazer a peregrinação, então, em direção ao túmulo de Santiago. Só cuidado para ver se não... Aí. Legal. Só não mexeu na câmera. Então, o pessoal resolveu ir para o caminho de Santiago. Mas o sul era tomado pelos mouros. Será que quem está lá, hoje, é o corpo de Santiago? Isso importa para vocês? Não, né? Não. Então, mas existe uma polêmica de que talvez não seja o corpo de Santiago lá, e que tudo isso foi inventado para quê? Os católicos, que estavam no norte, reconquistassem o sul que era tomado pelos mouros. É uma das versões. Isso hoje pouco importa. Porque o que a gente quer é sentir a sua energia, ir para lá, e... conhecer o que a gente está encontrando no caminho de Santiago. Então, por volta de 1813, foi descoberto o túmulo de Santiago. Lá. E, a primeira vez que uma pessoa fez a peregrinação até Santiago de Compostela, foi um rei. Foi o rei das Astúrias. Ele saiu de Oviedo, Santiago para... Santiago, na verdade, não era Santiago. Santiago era um cemitério. Um cemitério romano. Então, ele saiu para saber se comprovar que o corpo era de Santiago. Como que ele comprovou? Eu não sei, né? Mas ele era o rei, ele falou, é, o corpo de Santiago. Então, esse primeiro caminho que ele fez de Oviedo até o cemitério, é conhecido como caminho primitivo. Ele é primitivo porque foi o primeiro dos caminhos. Então, depois veio a Batalha de Clavidos, onde alguém viu, teve a visão de Santiago montado num cavalo, um cavalo branco, matando os mouros. Os mouros eram os que estavam, tinham invadido o resto da Península Ibérica e que eles queriam tirar eles, expulsar eles. Então, eles inventaram a figura de Santiago Matamoros. Hoje, essa figura de Santiago Matamoros, aqui com os mouros coitados morrendo, não é politicamente correto, né? Então, hoje, o Santiago Matamoros, dentro da igreja de Santiago, da catedral, hoje, é Santiago corta flores. então, toda semana colocam as flores para esconder os coitados dos mouros. Mas, em vários lugares, você vai encontrar a figura, a iconografia de Santiago Matamoros. Mas, Santiago tem várias iconografias. Tem o Santiago Matamoros, que a gente acabou de falar. Tem o Santiago, que é o apóstolo, que é o apóstolo de Jesus, um dos doze escolhidos, porque Jesus tinha mais de trinta discípulos, mas escolhidos eram doze. E Tiago, o maior, porque tinha Tiago, o menor, Tiago, o maior, filho de Zebedeu, ele foi o primeiro dos doze a se morrer. Ele foi para a Península Ibélica pregar. O cristianismo não era difundido, não era muito aceito, porque era um pessoa, principalmente ali, tinha muitos celtas. Celtas eram conhecidos por eles como pagões, eles adoravam a natureza. Então, Santiago não teve muito sucesso, voltou para Jerusalém e lá, foi decapitado e foi então o primeiro dos doze apóstolos a ser martirizado. E tem a figura do apóstolo, do Santiago Peregrino, que é esse com a vestimenta da Idade Média, com as vieiras, e esse bordão. Que, aliás, esse bordão guardem na memória, porque quando a gente falar do equipamento, a gente vai falar dos bastões e a gente vai falar desse bordão. Tá? Então, hoje, os caminhos que levam a Santiago, que estão bem marcados, são esses. A gente não tem só o caminho, a gente tem, dentre os principais, tem o caminho francês, o caminho do norte, o primitivo, e a Via de la Plata. Mas, existem muitos outros. O maior caminho é o caminho francês. Não é. Já o caminho do norte é maior que o caminho francês. Mas, você pode fazer mais ainda. Você pode sair, ó, lá de Paris. Você pode sair de Paris, ficar três, quatro meses andando, peregrinando. E aqui vem uma... uma... Você sabe por que que é Compostela? Santiago de Compostela? Existem duas... Quando descobriram o túmulo de Santiago, foi um ermitão que descobriu, ele disse que viu, via recorrentemente uma chuva de estrelas. Então, se falou em Campos Estelae, Compostela. Mas, o mais aceito pelos historiadores hoje é que Compostela vem de Compositum. Compositum, em latim, é cemitério. Então, Santiago de Compostela, Santiago do cemitério, na verdade. Porque foi encontrado no cemitério. Uma coisa super interessante. Se vocês forem a Santiago, tenham uma visita, que não se pode deixar de fazer. Visitar as catacumbas. Visitar o subsolo da igreja. Você vai ver antes e depois e as várias fases antes da catedral em si. Que ela é hoje. Não é catacumba que nem tem em Roma ou que tem em Paris. É uma coisa bem tranquila de se visitar. Não dá claustrofobia. Mas vocês vão ver uma parte da história muito interessante de como a catedral foi construída. E existem também museus que você pode visitar que você vai ver a evolução da construção dessa catedral. E a gente vê todo mundo carregando, né? Todo peregrino tem a sua concha, né? A origem dessa concha, ela é antiga. Ela realmente remonta do início. lá quando começou o caminho de Santiago. Porque as pessoas elas iam pro caminho mas elas tinham que comprovar que elas foram chegaram lá e estavam voltando. E uma coisa abundante na costa da morte que é em Finisterra e Muxia são as vieiras. Então essa vieira aqui é o símbolo do peregrino. Ela é dura como o peregrino tem que ser. eles usavam tanto pra comer quanto pra beber e tanto isso aqui era o antigo certificado do caminho de Santiago. Então existem no século XIII existe na Alemanha acho que faz uns quatro ou cinco anos encontraram um um no século XIII e a pessoa que estava lá devia ser peregrino porque ele foi encontrado com a sua vieira. É muito interessante e hoje aqui pra quem tiver aqui eu vou sortear posso? Uma vieira. Tá? Eu vou sortear essa aqui bem bonita. Não precisa andar todos os dias. É só bastou estar aqui. Então eu vou falar dos vários caminhos rapidamente só pra vocês entenderem que não existe só o caminho francês. O caminho francês o nome vem de caminho franco não é porque ele começa na França porque o caminho francês ele é em cima de a via romana e naquele tempo já existia pedágio. Então para os peregrinos que estavam trajados devidamente trajados eles não precisavam pagar o pedágio. Mas também como nesse tempo agora naquele tempo também existia bandido que roubava que sabe então não é muito diferente do que é hoje a gente tem a tecnologia hoje mas os problemas atuais também eram problemas antigamente. então aqui olha eu vou voltar nesse mapa aqui porque eu acho que aqui a maioria tem interesse no caminho francês né quem tem interesse no caminho francês aqui levanta a mão a maior parte aqui do caminho francês português algum outro caminho caminho do norte não então é mais o português e o francês mesmo né então eu vou voltar nesse slide aqui pra contar pra vocês um pouquinho do percurso tá na parte bem prática o caminho francês ele tem mais ou menos 800 quilômetros existem algumas variantes então pra quem tá de bicicleta alguém aqui quer fazer de bicicleta? então pra quem faz de bicicleta tem alguns trechos que não podem ser feitos juntos com os peregrinos os biciclinos tem um caminho próprio né então pra quem faz de bicicleta é mais ou menos dois dias de caminhada se o peregrino leva 30 32 dias quem faz de bicicleta leva duas semanas ou menos né então o caminho francês é o caminho que tem mais movimentos históricos tem mais história e tem essa energia toda né mas a gente tem o caminho português que tem muita gente aqui interessada em fazer então ele pode sair de Lisboa só que esse trecho entre Lisboa e Porto ele não é muito bem sinalizado mas próximo aqui de tomar aqui entra o caminho de Fátima certo então a partir deste ponto aqui até Santiago de Compostela quem faz o caminho em português vai encontrar duas setas uma seta amarela que indica o caminho que vai a Santiago e uma seta azul que indica o caminho a Fátima certo então nesse trecho entre Tomar e Santiago vão ter as duas setas o caminho português então a partir do Porto que muita gente faz a partir do Porto dá 240 Pontes de Lima que é da onde eu gosto de sair das 150 e a partir de Tui que é a fronteira com a Galícia Portugal e Espanha 120 quilômetros aqui no caminho português a gente tem um marco histórico que segundo a lenda que foi aqui que aportou o corpo de Santiago então Santiago depois que foi morto decapitado em Jerusalém ele teria sido trazido pelos seus discípulos para de volta para a Península Ibérica e aportou aqui em padrão que na época se chamava Aíria Flávia e o barco teria sido amarrado nesse de pedra aí nas minhas aulas na universidade eu perguntei para o professor porque historiador é fatos e dados não tem essa de lendas o que é fato o que é dado essa pedra amarrou mesmo o barco de Santiago o professor me falou olha essa pedra do século 4 antes de Cristo esse rio era navegável provavelmente se o corpo de Santiago veio que se diz que o corpo de Santiago veio num barco de pedra e aportou em Iria Flávia mas o barco esse lugar trazia barcos que traziam pedras então como a cultura popular vai passando provavelmente segundo os historiadores se realmente veio o corpo dele ele veio num barco que trazia pedras e aportou sim em Iria Flávia e daqui ele ele pegou uma carroça de bois que foi parar para tomar água lá em Santiago de Compostela onde era uma vila e daí que ele foi enterrado num cemitério romano o caminho primitivo que eu falei para vocês que foi o primeiro caminho que se fez para chegar ao tumulto de Santiago ele tem 310 quilômetros ele sai de Oviedo que era onde o rei das astúrias Afonso II vivia é um caminho bem montanhoso é o caminho mais difícil ele é bem montanhoso mas ele passa por lugares como Lugo que tem uma muralha fantástica uma muralha linda o caminho do norte ele é maior que o próprio caminho francês ele tem a parte da costa que passa por Bilbao aqui vocês tem o museu Guggenheim ele passa por Santander que você tem praia e montanha ao mesmo tempo você consegue ver as duas coisas e você vai passando pela costa então você tem até passagens de barco nesse trecho e aí quando você sai da costa e entra pra pra chegar a Santiago aí você vai pegar uma parte montanhosa no final tá a Via de la Plata a Via de la Plata sai do sul da Espanha né então ela sai lá de Sevilha e chega lá em Santiago ela acaba encontrando com o caminho francês mas a Via de la Plata é engraçado a origem dele não era uma rota de prata não existia prata ali na verdade era estanho e isso na época dos mouros né e daí era via na na linguagem dos mouros era via alblata e daí no latim arcaico era via delapidata e que daí na linguagem popular ficou via de la Plata mas de prata mesmo não tem nada nunca teve era estanho e era uma via romana né e agora a gente volta pro caminho francês que é o interesse de todo mundo maior parte do pessoal aqui né aqui tá o começo que é Saint-Jean-Pied-du-Port e a gente tem o primeiro já quem vai começar antes da Espanha vai começar na França já vai começar ligando no modo hard porque vai ter os Pirineus já dá pra ver que é a maior subida né liga no modo hard e vai segura na mão de Deus e vai mas é uma das partes mais bonitas é o começo do caminho hoje tem a possibilidade de ficar aqui tem alguns albergues que estão aparecendo no começo do caminho pra que não seja tão assustador assim tá mas ele parece assustador mas sai de manhã cedinho take your time aproveite não o caminho de Santiago não é pra se fazer correndo não é é pra você degustar então aproveite você vai levar cinco dias uma semana pra desconectar do Brasil pra desconectar daquela torre do dia a dia demora demora porque você vai estar até naquele vício de tá querendo saber meu Deus como é que tá meu filho meu Deus como é que tá meu trabalho daí presidente economia vai demorar um pouquinho né mas eu vou falar pra vocês deixa um pouquinho a internet de lado deixem se precisam realmente entrar em contato com a internet deixem uma parte do seu dia no final do dia especial só pra isso e depois desconectem pra você se conectar com você mesmo tá que acho que é essa a grande do caminho de Santiago a gente tem alguns algumas passagens mais altas né aqui nesse ponto entre Burgos e Leão ele chama das mesetas é a parte mais plana é a parte digamos mais monótona do caminho aqui o teu corpo já tá acostumado você não vai nem sentir que você tá caminhando o caminho vai vir e aí que muita gente diz ah é porque o caminho é chato não, não é chato não é a parte que você vai ó entrar dentro de você mesmo essa é a parte pra mim mais interessante pro eu aí a gente chega aqui nesse ponto mais alto do caminho alguém tem ideia de que é esse ponto mais alto do caminho esse ponto mais alto do caminho chama cruz de ferro a cruz de ferro é mais ou menos dois terços do caminho então pra quem faz o caminho completo francês porque você não precisa fazer o caminho completo você pode fazer da onde você quiser tá mas pra quem faz o caminho completo é dois terços do caminho e aqui na cruz de ferro você já chorou você já riu você já perdoou você já se perdoou oi? já quis desistir já já pulou de alegria já perguntou o que que eu tô fazendo aqui né por que que eu atravessei mas você fez um monte de amigos e aqui existe uma um ritual que a gente faz a gente carrega uma pedra de algum lugar que a gente queira daqui a gente leva uma pedra nessa pedra ao longo de todo esse caminho a gente vai colocando toda a tristeza a gente vai colocando ó fiquei triste porque lembrei daquilo fiquei triste porque eu tenho aquele outro problema mas você realizou nessa parte do caminho você já sabe distinguir o que que é um problema real mesmo do que que é um problema fake que você imaginou que você tá colocando ele de uma forma tão grande que na verdade não é né então aqui você deixa essa pedra na cruz de ferro eu não vou colocar a foto da cruz de ferro aqui porque pra quem for é um momento muito importante por isso que é legal sair cedo tá na cruz de ferro cedo pra você ter o seu momento é um momento muito especial é muito emocionante então cada um vai lá tem seu momento coloca sua pedra faz sua oração né o que eles estão pedindo não deixem coisas que não sejam pedras porque sempre eles estão tendo que limpar porque tem gente que deixa a bota tem gente que deixa uma sandália tem gente que deixa uma boneca tem gente então eles estão pedindo né as associações pedem que deixe somente uma pedra porque é esse que é o símbolo é ali que você deixa a tua pedra aqui e tudo que você colocou de negativo ali ficou pra trás dali pra frente esqueça tá só que vocês acham o que é mais difícil fazer essa subida ou fazer essa descida a descida a gente já ouviu falar muito dos Pirineus já ouviu falar do Sebreiro a subida do Sebreiro só que a gente tem um caminho no Brasil que chama Caminho da Fé que tem um Sebreiro também mas é um Sebreiro por dia então quem faz Caminho da Fé no Brasil ó tira o caminho de Santiago ó de letra mas a descida aqui essa conhecida a descida de Molina Seca você passou pela Cruz de Ferro tá caindo ali? tá caindo aqui o vídeo você passou a Cruz de Ferro já tava com todos os teus pecados perdoados você achou que tava com os pecados perdoados né? vai pagar os pecados agora na descida de Molina Seca e aí toma cuidado tome muito cuidado porque nessa cruzinha aqui ó entre Molina Seca e o Sebreiro você tenha subido o Sebreiro mas existe um caminho alternativo que você vai subir uma montanha pra começar a subir o Sebreiro então existem caminhos alternativos existem estudem eles antes porque existem caminhos alternativos que são furados esse depois de Molina Seca peguem o alternativo peguem o normal porque senão você vai ficar com tendinite você vai descer a Molina Seca essa descida vertical aqui vai subir uma montanha descer outra pra daí começar a subir o Sebreiro e depois descer não tem isso eles chamam de rompe rodíquias vai pro espaço então cuidado com os caminhos alternativos tá? e aqui é o Sebreiro esse maravilhoso que se vocês puderem passem a noite lá porque é um lugar único oi essa descida ali é a estrada estrada que você vai descer? é a caminho chão? não é estrada de chão é um caminho que você vai descer aqui claro que a gente tá reduzindo né você não vai estar escalando descendo e escalando assim né mas sim aí os dois bastões a história dos dois bastões aí os dois bastões vão te ajudar muito porque eles vão aliviar o joelho usar só um bastão dá mas você vai estar só você tá com um lado só com os dois bastões pra quem não tá acostumado e vai usar os dois bastões às vezes se acha meio descoordenado até eu tava falando agora há pouco parece até meio retardado né ai eu não consigo não consigo coordenar essa descoordenada aqui né não com o tempo você adquire dá um ou dois dias que você vai pegar essa coordenação e principalmente nessa descida aqui ele é fundamental porque ele vai te aliviar aos joelhos pensa que você não vai estar com dois apoios você vai estar com quatro apoios né então é bem importante na descida principalmente na descida do bastão e eu só queria falar rapidamente das estatísticas do caminho de Santiago pra vocês terem só uma ideia do que vocês vão encontrar lá no caminho de Santiago porque só em 1982 a gente teve a primeira visita de um papa a Santiago de Compostela Santiago de Compostela era tão importante que Roma tinha medo que ofuscasse né então nenhum papa tinha ido até Santiago de Compostela até então na tua frente né até então nenhum papa tinha ido pra Santiago de Compostela aí depois disso começaram porque na verdade o caminho de Santiago tinha caído no esquecimento houve reforma protestante houve várias pragas e então o caminho tava realmente no esquecimento existiam muito poucos peregrinos que faziam o caminho e aí um dia lá no Sebreiro aquela cidade celta que eu falei que é maravilhosa que eu recomandei que vocês durmam lá um páraco viu uns peregrinos perdidos daí ele vinha assim poxa mas eu posso ajudar esses caras aqui né tem uma tinta de asfalto sobrando aqui é uma tinta amarela eu vou pintar umas setas aqui eu acho que isso vai ajudar o pessoal a não se perder por aqui e aqui começou as setas amarelas até aqui o pessoal só tinha uma indicação o Codex Calistinos que era da Idade Média e depois veio o livro do Paulo Coelho o Coelho foi um escritor é um escritor não foi um escritor mas na época que ele escreveu o livro ele escreveu um romance hoje a gente não pode pegar o livro do Paulo Coelho e dizer que é um guia do caminho de Santiago mas ele tem o seu mérito ele ele re acendeu a chama do caminho de Santiago depois do livro dele que foi traduzido em várias línguas a gente vê a curva ascendente de peregrinos no caminho de Santiago e esses pontos aqui são os anos santos todo mundo tem muito pecado e no ano santo lá na Idade Média por causa das indulgências eles inventaram lá que no ano santo que é o dia que o dia de Santiago caiu no dia 25 de julho nesse ano que 100 últimos quilômetros ou a pé ou 200 de bicicleta porque quem faz bicicleta faz o dobro de quem faz a pé tem todos os seus pecados perdados pessoal que gosta de perdão tem bastante pecado mas pra vocês terem uma ideia eu parei aqui de fazer as estatísticas sabe por que? essa curva tá assim o ano passado 2018 não foi ano santo o último ano santo foi 2010 o próximo ano santo é 2021 então se você tá pretendendo pro caminho de Santiago eu dou um conselho vai esse ano vai ano que vem mas não vai em 2021 vai em 2022 porque só já passou do ano santo do último ano santo já superou o último ano santo então pra quem fica em albergues a gente ouve falar ah porque existe uma corrida pelos albergues então na época realmente de grande movimento junho julho agosto o pessoal fica maluco pra conseguir lugares nos albergues acorda de madrugada pra ir porque realmente é uma corrida maluca pra ter um lugar no albergue mas então como eu falei pra vocês o paracol Elias Valino inventou a seta amarela né que a gente vê em todo quanto é lugar hoje você não se perde se você se perder por algum motivo porque está conversando com alguém ou se distraiu alguém vai te chamar ei peregrino peregrino está no caminho errado caminha pra lá não se preocupe existe muito respeito pelo peregrino eles estão sempre cuidando de você você vai sempre escutar um bom caminho bom caminho porque muita gente vê o caminho passar mas o espanhol está ali e nunca fez ele está ali cuidando da vendinha dele vê o caminho passar todo dia então até pra vocês entenderem que às vezes quem atende numa venda num restaurante às vezes não tem muita paciência é o jeito do espanhol mesmo ele é autêntico ele está ali trabalhando e ele não já está tudo tão corrido que ele não recebe um obrigada não recebe um bom dia né então a gente se ele vier com alguma você entender que é uma agressividade não entenda isso retribua com carinho porque ele ele cozinha ele atende a mesa ele cobra ele limpa o banheiro então se você tratar ele mal ele limpa o banheiro e faz tua comida tá entendeu mas um pouco de carinho né gentileza gera gentileza e às vezes é isso que as pessoas estão precisando hoje é a gentileza então são os vários são as várias setas que você vai encontrar pelo caminho são essas muitos tótens principalmente dentro da Galícia você encontra e eu recomendo pra você não faça no inverno porque você vai passar por alguns pontos altos no caminho né vocês viram e nesses pontos às vezes pode ter neve aí o caminho ele é desviado existem muitos albergues privados que fecham porque o pessoal ganha bastante dinheiro durante a primavera outono e verão aí eles vêm pro Brasil passar o verão enquanto lá tá no inverno né e no verão são a época das férias dos europeus e eles fazem muito caminho porque eles não fazem o caminho inteiro eles fazem pedaços do caminho às vezes nós aqui que vamos e fazemos o caminho inteiro em geral o europeu ele faz pedaços do caminho ou o final do caminho mas principalmente de junho a agosto é muito quente muito quente mesmo e tem muita gente então em setembro outubro em abril e maio a gente tem uma temperatura muito parecida com o Brasil então você vai sair daqui com uma temperatura parecida com o que você vai encontrar lá não vai ter aquele choque térmico né e a primavera você tem flores e no outono você tem frutas você tem a uva uva uva, cereja um monte de coisas o que eu preciso para entrar na Espanha a gente não precisa de visto né a gente não precisa de visto a gente só precisa respeitar o tratado de Schengen o tratado de Schengen o que ele diz que a sua validade do passaporte tem que ter mais de 3 meses mais quando a gente está com 6 meses para vencer o passaporte você já recebe hoje um aviso da receita dizendo que você tem que renovar o seu passaporte então se o seu passaporte é 5 anos na verdade ele é 4 anos e meio eles já vão te avisando que você tem que fazer o passaporte se ele é 10 agora os novos com 10 ainda não deu tempo de expirar mas ele não vale 5 anos ele vale 4 anos e meio então é bom que tenha um passaporte e quando você renova o passaporte antes dele vencer você tem mais facilidade de renovar é mais rápido você precisa comprovar sua passagem aérea com 90 dias de retorno e isso é é fato que você vai chegar na imigração eles vão perguntar para você aonde você vai se instalar vão perguntar o teu endereço na Europa aí você vai estar fazendo o caminho de Santiago eu sou museleiro eu vou fazer o caminho raiz eu não quero ficar nem em alberto privado nem em hostel nem em hotel eu não tenho um comprovante de alojamento tenha pelo menos o nome do albergue que você pretende ficar porque eles vão perguntar para onde que você vai e se você tiver a tua credencial do peregrino né essa credencial do peregrino aqui você já vai comprovar que você tá você é um peregrino que você está fazendo o caminho de Santiago vai te facilitar e o seguro saúde esse aqui é muito importante você ter o seguro saúde muitos cartões de crédito hoje fornecem o seguro de saúde mas você tem que dar uma imprimida tá não vá dizendo assim ah eu tenho meu cartão de crédito ele dá o seguro eles não perguntam isso para você mas se eles chegarem a perguntar aí você tem que comprovar se você não comprovar você volta no mesmo você nem entra né e antigamente existia um convênio do Brasil com a Espanha que você ia no INSS e pegava uma declaração e você não precisava mas como existia reciprocidade a Espanha iria fazer a mesma coisa que no Brasil e o serviço aqui não é assim né muito bom não é o mesmo padrão que lá então eles cancelaram esse convênio então a gente tem que fazer né esse o nosso seguro e a comprovação de renda que hoje antigamente antigamente não um pouco tempo atrás houve um pequeno problema com a Espanha porque existiu muita imigração do Brasil para lá para trabalhar para ficar lá ilegalmente então eles começaram a exigir que se tivesse comprovação de renda que você tinha dinheiro para ficar lá mas hoje ninguém perde mais isso e aqui estão alguns guias do Caminho de Santiago esse aqui foi o primeiro guia do Caminho de Santiago o Codex Calistinos que inclusive foi roubado depois foi achado eu quero ver ainda vão fazer um filme sobre esse roubo porque ele para mim ele é como se fosse tipo um down brown da vida ele dá um dá uma história de down brown aqui depois a gente tem os guias em papel do Caminho de Santiago eles são grandes eu até nem trouxe um guia eu tenho só guias individuais de cada trecho do caminho porque isso aqui é do Jacobeu que é uma entidade governamental da Galícia que faz sobre cada trecho dentro da Galícia é claro então eu tenho aqui depois se vocês quiserem ver sobre Finisterra Muxia Caminho Inglês Caminho do Norte Caminho Francês a Via de La Plata tem a Ruta do Mar de Arousa que é a via cruzes mais íntima do mundo que é por onde chegou o Caminho o Corpo de Santiago e o Caminho Português vou deixar aqui vou passando aqui se vocês quiserem dar uma olhadinha e hoje em dia a tecnologia está aí para nos ajudar precisamos carregar mais papel a primeira vez que eu fiz eu consegui um guia bem antigo eu tirei xerox reduzido eu ia arrancando as folhas para ele ter menos peso possível então eu ia arrancando mas hoje em dia a tecnologia está aí hoje no celular no teu celular aqui no smartphone você pode carregar todo o guia do seu Caminho de Santiago você não precisa levar ele mais em papel então esses aqui são alguns dos guias do Caminho de Santiago eu recomendo o Eroski esse aqui para mim é o melhor de todos esses aplicativos para vocês poderem estar acompanhando ele tem todos os caminhos ele diz ele indica os albergues ele indica os lugares históricos ele indica as dificuldades do caminho ele faz o perfil e a rota plana do caminho então é muito interessante esse Eroski Consumer depois se vocês tiverem alguma dúvida é só me mandar também eu passo para vocês e para você ficar nos albergues e para você ter a tua credencial o teu certificado no final do caminho você tem que ter os seus carimbos na sua credencial que você pode adquirir ela aqui no Brasil para quem é de Curitiba a gente tem uma pessoa da associação que é o Billy ele entrega a credencial para os peregrinos é só entrar em conversão com ele eu não coloquei aqui o telefone dele mas eu passo para vocês o telefone do Billy ele entrega a credencial para vocês essa credencial no caminho de Santiago vocês podem adquirir porque é muito legal você ir colecionando carimbos tem cada carimbo lindo que você fica maluco só que daí vai a credencial rapidinho daí você tem que comprar outra ela custa dois euros no caminho e o Billy aqui da associação do Paraná ele dá de graça ele compra a credencial através da associação e ele entrega de graça para o peregrino isso é um é um gesto dele então para quem é peregrino nos 100 últimos quilômetros a a a igreja hoje pede que tenha dois carimbos por dia no mínimo e para quem faz bicicleta nos 200 últimos quilômetros ter dois carimbos no mínimo por dia qualquer lugar que você passa tem carimbo até taxista tem carimbo tá mas não vale não não vale não não vale não mas todo todo café qualquer lugar que vocês pararem no albergue no hotel no hostel na pousada todos eles tem carimbo né e para a sua segurança se você está num albergue sempre leve com você todos os teus pertences a mochila não tem problema as pessoas não vão ficar mexendo na sua mochila o que importa é o teu dinheiro é o teu passaporte é o teu celular eu nem coloco mais a câmera fotográfica porque hoje ninguém leva mais câmera fotográfica né até uma coisa meio ultrapassada assim né e se for carregar o teu celular também não deixa ele carregando lá sozinho né fica fica de olho porque assim como lá na Idade Média tinha os os peregrinos os ladrões disfarçados de peregrinos a gente tem hoje sim ladrões disfarçados de peregrinos volta de meia a gente tem notícia de que foi preso porque são sempre os mesmos eles não conseguem fazer isso só uma vez são espanhóis são são espanhóis são de várias mas geralmente é espanhol mesmo não são brasileiros não então eles ficam no caminho daí as pessoas já começam a reconhecer porque os hospitaleiros que são as pessoas que atendem os peregrinos porque antigamente chamavam hospitais de peregrinos não é porque era hospital era pela hospitalidade né então os hospitaleiros eles ficam de olho né eles pegam quando você chega com no albergue ou no hotel a primeira coisa que você faz é que você tem que se registrar você vai ter que dar o teu passaporte ele vai fazer um registro e daí você vai ser rastreado se por um acaso você sumir algum ponto do caminho você consegue ser rastreado já houve pessoas que em 2003 2014 2013 eu acho que teve uma moça que sumiu no caminho ela sumiu ficou 3 meses desaparecida e sabiam exatamente o ponto que ela tinha sumido e procuraram muito infelizmente foi um maníaco mesmo que assassinou ela mas já sabiam exatamente aonde ela tinha o último ponto que ela tinha dormido então eles mas demorou muito essa foi acho que a única situação que eu tenho conhecimento que ficou muito tempo assim das pessoas procurando mas se pode rastrear as pessoas no caminho de Santiago sim aqui é uma provocação aqui é uma provocação porque qual que é o peso da sua mochila né quanto eu posso carregar existe uma regra que é 10% do seu peso né mas você carrega só o que está dentro da mochila ou você aqui ó o que está aqui na tua cabeça é o que manda então as vezes o pensamento pesa mais que qualquer mochila então eu digo que pensamento ruim pesa mais que qualquer mochila olha abra essa caixa de pandora né sire todas essas coisas ruins da sua cabeça e fique você vai ver no final do caminho você vai ser uma nova pessoa quais são os problemas que eu posso ter no caminho né cortar bem a unha porque cuidado com a água tem bastante água para comprar no caminho tem algumas fontes que são potáveis quando elas não são potáveis elas tem um sinal que ela não é potável tá mas beba bastante água porque a água ele é o lubrificante do corpo se você não tem água o que vai acontecer tendinite a tendinite é quando o corpo está em feio ele está precisando de água ele está precisando de alugamento aí se você tem tendinite em uma perna você vai compensar na outra vai machucar o joelho e é assim as coisas né então sentiu qualquer probleminha no pé bolha qualquer para tira deixa secar o pé existe uma coisa chamada compide compide é ótimo aqui no Brasil a gente não tem mas lá você consegue compide de todas as formas possíveis e imagináveis para o dedinho do pé para o calcanhar para a sola para tudo tem compide de todas as formas tem uma coisinha chata chamada tintes tintes para nós são os percebejos então em alguns existem sim tintes mas você são eles chamam tintes de cama eles ficam na dobrinha do colchão mas a vigilância sanitária da Espanha ela está sendo bem rígida há uns anos atrás teve uma infestação mas hoje existe muito cuidado então dificilmente você vai encontrar um lugar com tintes se houver algum lugar se você vê alguém com vermelhões pode perguntar onde que ele ficou porque esse lugar tem tint e todo mundo vai chegar no ouvido de todo mundo bem rapidinho o lugar que tem tint todo mundo vai saber rapidinho um passa para o outro que passa para o outro e se espalha é pior que fofoca de vizinha mas tem um problema e para quem fica em albergue eu conheço muitas pessoas que às vezes resolvem ficar do que em albergue porque a gente tem os sonidos à noite e o sonido não é só ronco é ronco é tosse do peito ai gente é engraçado é muito engraçado porque a gente caminha o dia todo cansou a gente chega no final do dia a principal refeição é o jantar você janta e vai correndo dormir não é verdade? e daí é ronco porque você comeu relaxou e o menu do pereguino vem com vinho e a comida fermenta e acontece acontece é involuntário você está dormindo você não consegue e o menu do peregrino então que geralmente a gente janta ou eu tenho visto mais assim também ultimamente as pessoas fazerem direto e chegarem para um almoço mais tardio o menu do peregrino ele varia de 9 a 12 euros e ele tem 3 pratos o prato o primeiro prato que as vezes é um caldo é uma salada é um é um macarrão frio e daí o prato principal que é o segundo prato ele é a carne com batata frita é sempre alguma coisa muito prática para eles porque lembra é a família que cozinha é a família que cuida da mesa é a família que cuida do caixa é muito caro ter funcionários então eles fazem muita coisa frita então é batata frita com alguma carne frita geralmente e a sobremesa e a sobremesa as vezes é um iogurte uma fruta a torta de Santiago só que você vai chegar lá morrendo de fome vai pedir o teu jantar eles vão trazer um pão na mesa com um vinho já para você aí você pede aquele azeite já começa a comer pão com azeite com sal com pimenta tomando vinho mas chegar na sobremesa você não vai aguentar a sobremesa não dispense a sobremesa peça uma sobremesa que você possa levar que ele pode ser antes do café da manhã antes de você sair para o café antes de você achar um lugar para tomar café ele pode ser alguma coisa para te dar um alento até você chegar num lugar para tomar café porque mesmo você ficando em pousadas as pousadas as vezes nos hostels as vezes o café sai tarde demais para quem é peregrino então é legal você ter alguma coisa para começar a caminhar e tomar um café mais lá para frente e aqui temos algumas coisas que você não pode perder no caminho a torta de Santiago essa torta de Santiago é maravilhosa eu ia trazer a torta de Santiago hoje mas é que a minha fazedora da torta de Santiago que é lavando a gastronomia teve um evento então ela não pôde fazer mas a gente faz a torta de Santiago quem quiser me manda mensagem que eu mando a receita da torta de Santiago tá bom inclusive no blog tem tem a matéria com a receita sobre a torta de Santiago pulpo de Melide para quem faz o caminho francês para quem vem do caminho do norte também passando por Oviedo e pegando primitivo também vai passar por Melide que não pode perder quem não é vegetariano e que come frutos do mar eu recomendo bastante vocês estão vendo aqui o vinho aqui ele não tem taças ele é nessas cumbucas e típico da Galícia é muito típico da Galícia outra coisa típica é o caldo galego que é mais ou menos um caldo verde com caldo verde e essa bebida especial chamada queimada a queimada é uma bebida dos bruxos e meigas da Galícia que ela não pode ser pedida existem alguns bruxos no caminho existem alguns bruxos um deles é o Jesus do jato ele fica antes do cebreiro ele adora tem um albergue e quando ele sabe que tem brasileiro ele oferece uma queimada e a queimada tem que ser oferecida então ele faz um esconjuro ele coloca todas as coisas ali o esconjuro é asa de morcego pinta de bruxa sabe e eles jogam o fogo e você bebe depois esse líquido que queima todas as coisas ruins que você tem por dentro é um ritual muito bonito muito legal muito especial e que eu desejo pra quem for ter esse presente ao longo do caminho você pode ficar como eu falei você pode ficar em albergues albergues públicos que você vai ter beliches os beliches às vezes são juntinhos alguns albergues de donativos e alguns albergues como esse que são colchonetes no chão mas são muito poucos desse tipo tá os albergues privados você vai ter pouquíssimas pessoas no quarto um banheiro mais privativo com menos pessoas usando e tem hostels tem hotéis ao longo do caminho hoje tem muito mais facilidade pra você ao longo do caminho e no caminho você vai encontrar vários tipos de piso né então você vai encontrar sim estrada vai ter estrada pra você caminhar você vai ter trilha vai ter uma parte chata que você vai estar do lado da estrada aqui né também e esse lugar aqui é um lugar pra mim que foi muito emblemático esse daqui é o alto do perdão é a descida do alto do perdão olha só eu falei perdão calma calma então o alto do perdão vocês estão vendo que é seixos rolados né e as vezes a gente está tão preocupada em não virar o pé andando nesses seixos rolados aí como se fosse uma metáfora da vida a gente está tão olhando olhando pro nosso umbigo que a gente as vezes não tem a cabeça pra olhar o horizonte né e ver que existe muita solução que tem pessoas ao nosso lado pra nos ajudar e quando eu estava descendo o alto do perdão eu estava com eu estava mais ou menos passando por isso porque eu tinha deixado uma pessoa pra trás e que eu disse pra ela eu vou seguir meu caminho sozinha porque eu estava ajudando tanto essa pessoa e ele não estava aprendendo a fazer o caminho e eu não estava fazendo o meu caminho então eu falei assim olha você fica aqui que eu vou seguir o meu caminho e eu estava me sentindo muito preocupada então eu olhava só pro meu pé pro meu problema descendo alto do perdão com medo de ter o meu pé de repente eu parei respirei fundo olhei pro horizonte e vi um caminho do meu lado sem pedra do ladinho assim né e às vezes eu estava olhando pro meu problema calma não é assim levanta a cabeça você ajudou a pessoa agora siga o seu caminho e paz e aqui também levante a cabeça é assim na vida da gente está com algum problema não se fixe não se fixe no seu problema levante saia do problema que você vai achar uma solução e assim são essas mensagens do caminho elas vêm dessa forma então aqui vem a bicicleta na descida do alto do perdão a bicicleta vai pro outro caminho são esses pequenos pedaços que existem coisas que caminhos diferentes da bicicleta os teus gastos no caminho com o café da manhã você gasta de 3 a 5 euros no café da manhã geralmente almoço ou jantar você pode trocar um pelo outro porque o menu do peregrino ele não varia muito ele vai ser sempre entre 9 11 12 euros 14 euros vai ser o menu do peregrino tem que ser muito bom os pernoites em albergues municipais albergues paroquiais eles variam de 5 a 6 euros você entrou na galícia existe um uma rede existe o jacobeu que ele financia então tem muitos lugares que é donativo você deixa o que você quer deixar mas é legal você deixar pelo menos uns 3 a 5 euros nunca deixe de contribuir a não ser que você realmente não tenha dinheiro aí você tem as opções de albergues privados que é um preço justo que varia de 10 a 12 euros e daí você passa para um outro patamar que são os hotéis hostel são casas de campo e que daí chegam ao valor de 50 euros mas você pode até dividir o quarto com mais uma pessoa existe o sistema de despacho de mochila tem pessoas que tem problema nas costas tem pessoas que não conseguem carregar sua mochila ou que ao longo do caminho se machucou existe sistemas de despacho de mochila existe o correio existe o Jacotrans existem várias várias empresas que estão fazendo esse sistema que você pode contratar desde aqui do Brasil se você quiser desde já você decidiu que você não vai levar sua mochila e outra coisa você vai fazer o caminho mas eu tenho eu fiz um passeio antes de fazer o caminho ou eu vou fazer um passeio depois que eu vou fazer o caminho eu tenho uma mala não fica só com a roupa do caminho né o que eu faço com essa mala você pode mandar também para Santiago e pegar ela lá em Santiago às vezes você tem peso demais também você vai fazendo pacotes e vai mandando ou pelo Jacotrans ou pelo correio você manda para você mesmo e depois você pega ou no correio ou na oficina do Jacotrans e nas e nos albergues a maioria deles hoje tem lavadora de roupa lavadora de secadora uma coisa que hoje os albergues estão cortando é você cozinhar nos albergues então é uma coisa que talvez seja pela parte sanitária né então eles estão cortando essa é era uma opção que a gente tinha de gastar menos né mas às vezes era gostoso fazer um jantar para todo mundo uma confraternização isso que é legal mas infelizmente isso está cada vez sendo menos possível então geralmente pequenos albergues eles não aceitam cartão os albergues albergue municipal paroquial assim é dinheiro mesmo então muitos lugares aceitam cartão para você pagar a sua refeição mas nos albergues é dinheiro mesmo então é bom ter dinheiro trocado também não ter nota grande aproveita grandes cidades para pegar e trocar as notas grandes para ir com notas picadas porque eles também vão te xingar vão te xingar então para quem vai para albergue tem que saber que existem regras nos albergues tem regra para você morar máximo para você sair do albergue porque ele pensa mesmo no albergue privado eles vão ter que limpar tudo para o próximo entrar então no máximo às oito horas da manhã todo mundo tem que estar fora do albergue e geralmente dependendo do albergue dez horas eles fecham a porta fecha mesmo fecha a porta e dez e meia apaga a luz por isso que é bom você ter sempre a tua lanterna e respeitar se você está no albergue respeite o seu porque geralmente chega às cinco da manhã você começa a ouvir esse barulho e a primeira coisa que você faz quando chega no albergue é escolher a cama que você vai ficar às vezes nos albergues a gente está falando de albergue não está falando de hotel quem vai para albergue tem alguns albergues que eles vão te dizer qual cama que você vai ficar mas se você for num albergue que não te disser qual cama que você vai ficar e se você se sente bem pegue a cama de cima porque quem chegou depois de você vai estar mais cansado que você com certeza então deixa a cama de baixo para que tiver pense no próximo aproveite e trabalhe isso aí pegou a cama vai para o banho porque o banheiro fica sujo por mais que as pessoas cuidem vai ter aquela laminha e leve consigo dos teus pertences dentro de um saco estanque que o Renato vai mostrar para vocês depois lava tua roupa porque pode lavar na mão se você lavar todo dia um pouquinho ela vai estar seca no dia seguinte roupa de tecnologia é isso e entrou na Galícia vai ter chuva Galícia é verde é maravilhosa vai ter chuva e o Renato vai falar desse equipamento depois né Renato e a gente está chegando no Monte do Gozo para quem está no caminho francês aqui é o ponto que você já consegue enxergar a catedral quem está no caminho português também tem um ponto certo para você enxergar também a catedral as torres da catedral e a catedral hoje ela está em reforma já faz alguns anos que ela está em reforma porque ela quer estar completamente renovada restaurada para o ano do jubileu em 2021 então infelizmente esse ano não tem missa dentro da catedral não tem Botafumeiro esse ano então hoje as missas do peregrino são ao meio dia na igreja de São Francisco que é bem pertinho daqui mas aqui a gente está vendo a catedral de costas vocês estão vendo aqui os telhados da catedral esses telhados eles são a gente pode visitar eles é uma visita imperdível porque você vai conseguir ver as várias fases da igreja essa igreja romana que passou por vários movimentos arquitetônicos mesmo com a reforma agora os telhados estão mais liberados eles estavam praticamente intransitáveis esse ano que passou mas eles estão mais liberados uma parte da igreja que estava fechada que era o pórtico da glória e as catacumbas também então visitem aqui a gente enxerga a praça dobradoiro que todo mundo chega e vê é essa aqui quem chega do caminho francês chega por essa rua aqui passa aqui nesse túnel que geralmente tem um gaiteiro que depois do primeiro dia você começa a pensar assim será que existe um santiago mata gaiteiro mas quando você vê a primeira vez depois quando você volta ouve essa música realmente bate uma emoção muito grande às vezes dá vontade de matar eles então essa aqui é chamada a azabateria que aqui antigamente se vendia peças de azabate aqui é a praça das praterias pra quem vem do caminho português chega por essa rua aqui a rua do franco e hoje dentro da catedral eu não sei se agora ela está aberta para visitação pelo menos alguma parte dela a entrada é pela prateria e a saída é por aqui a gente não consegue mais entrar e sair por qualquer porta a entrada é nessa porta e a saída é dessa porta e para quem quer visitar então o museu com os telhados com as catacumbas todos esses passeios é aqui pela frente da catedral que você vai ter a porta do museu que você vai poder entrar bem na frente aqui da catedral e aqui é a praça dobradouro essa é a prefeitura aqui é a reitoria e aqui o hotel é o parador dos reis católicos é um dos hotéis mais chiques o hotel mais chique não é o parador dos reis católicos é o hotel de São Francisco São Francisco coitado deve estar se remoendo né meu Deus do céu São Francisco desapego é o mais então o ritual que a gente fazia que eu não sei se hoje está dando para fazer é abraçar Santiago existe uma escada aqui por trás que você sobe e esse essa imagem do século XI ela foi feita para ser abraçada ela é para ser abraçada ela já foi feita para isso ela não tinha esse arco aqui antes os perguinos colocavam o chapéu né então depois na idade média a partir de um certo momento eles colocaram então esse essa auréola nele mas isso aqui tudo é dourado e essa aqui é a cripta aonde está então estaria a ossada de Santiago então você abraça Santiago e daí você desce para a cripta então hoje como disse a missa do peregrino é na igreja de São Francisco muito da igreja de Santiago não é longe e para quem caminha então agora vem o certificado viagem de certificado você pode ter um monte de certificado então se você fez o caminho de Santiago 100 km você pode ter a sua é seu certificado a compostela tem gente chama compostelana não é é compostela né esse aqui é o certificado do caminho de Santiago ele já teve vários modelos esse aqui é o modelo atual você também pode ter um certificado que caminhou tantos quilômetros esse primeiro certificado é de graça a oficina do peregrino dá para você de graça esse segundo você paga não sei se é dois ou três euros e eu recomendo pague e compre o canudo porque a oficina do peregrino ela funciona com trabalho voluntário é tudo voluntário e assim dessa maneira você está ajudando a oficina do peregrino a estar funcionando e você pode ir no escritório da catedral e ter o certificado que você visitou a catedral agora não sei ela está em reforma não sei né se você consegue mas para quem faz o caminho francês na metade do caminho em Sagum hoje você tem um certificado da metade do caminho Sagum é metade do caminho francês tem um certificado para quem faz o caminho para Finisterra tem o certificado do caminho em Finisterra para quem faz até Muxia tem o certificado do caminho em Muxia para quem faz o caminho português em padrão tem um certificado tem um certificado da petronia e para quem vai na igreja de São Francisco também tem uma bendição um certificado da igreja de São Francisco que agora é a missa do provínio é lá você pode pegar o seu certificado lá também então para quem quer encher a parede de certificado é só pegar tá bom e aqui só para vocês terem uma ideia existia uma cidade murada na verdade a gente visita os telhados da catedral porque a catedral ela era fortificada então a gente pode andar nos telhados da catedral e depois como ela cresceu a cidade ficou fortificada então você ainda tem pedaços do muro da cidade o casco antigo todas as ruas aqui não pode transitar carro tem hora certa para transitar carro então toda essa parte esse casco antigo que eles chamam você vai ver muita história então tem tem livros que eu posso indicar para vocês para vocês verem que tem muita igreja fechada que hoje a gente não olha e não vê mas tem relíquias ali tem relíquias do lado de fora e esse aqui é o pórtico da glória que hoje pode ser visitado ele passou muitos anos sendo restaurado e agora ele pode ser visitado e vale a pena visitar peguem um áudio guia e façam essa porque isso aqui ó aqui isso aqui é a árvore da vida entendeu e antigamente a gente chegava aqui e colocava a mão no pórtico da glória hoje a gente não pode mais colocar mas vocês vão ver que dá que tem os dedos afundados aqui nessa nessa coluna aqui porque era era tradição e aqui são os telhados da catedral que vale a pena ser visitado pode ver aqui ó como é fortificado era um forte eu recomendo pra quem não assistiu ainda assistiu o filme The Way alguém já assistiu o filme The Way então no final tem a igreja de Muxia né da virgem da barca que Santiago chegou em Muxia todo mundo celta ninguém queria saber dele eu vou me matar aqui aí chegou a virgem numa barca e falou pra ele não Santiago agora você terminou aqui a sua sua missão você pode voltar pode voltar pra né mas aí ele falou assim você pode voltar e a barca dela se espatifou conta a lenda nesse rochedo e hoje onde está a igreja da virgem de la barca é num rochedo lindo maravilhoso em Muxia existem pedras pedras que são timão que são partes do barco existem várias histórias eles são na verdade misturou ali o celta com o cristão existem várias como que a gente diz superstições você passa nove vezes embaixo da pedra do quadril que era uma parte do barco lá que era a vela você tem problemas de coluna curada eu já acho o contrário se você passar nove vezes embaixo daquele negócio você vai ter problema mas tudo bem né cada um com a sua superstição então agora eu vou convidar o Renato para estar falando sobre equipamento e eu vou dar uns pitacos daí também né enquanto ele coloca ali vocês tem alguma dúvida porque eu acho que as dúvidas podem surgir agora na parte do equipamento né tem algum guia para livro eletrônico assim para Kindle para Kindle eu não conheço para Kindle eu não conheço eu conheço aplicativo mesmo é só uma pergunta com relação ao aplicativo eu já baixei enquanto você estava falando aquele que você é principal que você sugeriu e eu não achei o caminho francês ou o caminho português daqui tem tem é o que diz é caminho português só que ele começa de tui começa já direto quando entra na galinha deixa eu ver é esse mesmo é esse? eu vou fazer eu vou fazer eu fico aqui por causa do áudio você quer? não pode ficar com ele que daí você vai falar também daí as pessoas estão ouvindo ao mesmo tempo então pessoal eu sou o Renato sou gerente aqui da loja da montanha eu e a Ana já vamos preparando essa palestra já faz um tempo porque surge sempre a necessidade a gente atende muito peregrino que está indo para o caminho de Santiago e sempre surge o que levar nós vamos tentar ser mais imparcial em questão de valores de equipamentos e mais aquilo que você necessita no mundo da peregrinação de equipamentos existem coisas que você pode gastar de um real até mil reais assim como você pode ficar num albergue municipal que pode ser por donativa você pode ficar num parador de mil euros então todo mundo recebeu um checklist não estou aparecendo vixi Ana vamos ficar aqui agora tudo ele não capita ele capita do lado de lá problemas de tecnologia bom então como todo mundo recebeu isso aqui é basicamente o que a gente indica para que vocês levem para o caminho de Santiago assim como a Ana comentou vamos ter que ficar bem perto estão grudados como a Ana comentou o caminho por si só ele já é uma conquista então para você não precisar sofrer além da conta essa lista vai atender basicamente todas as necessidades do muito legal você viu que eles estão testando aqui é para você conseguir prestar mais atenção no caminho do que nas dores que podem vir acontecer né então por exemplo desde insolação desde você estar com uma roupa inapropriada desde você está carregando demais desde você está com bolha no pé então assim focar mais no caminho tá então vem comigo então vamos começar pela cabeça tá primeira coisa peraí melhor ficar aqui deixa eu ficar com ele mesmo e aí você vai falar é mas é que eu vou ter que pegar as coisas então a primeira coisa que você precisa proteger é a tua cabeça você vai andar muito no sol né e se você tiver com a cabeça descoberta dá grande chance de pegar uma insolação ou algo do gênero então um chapéu de aba um boné também né um boné viseira tem gente que tem as vezes um cabelo não consegue ficar com alguma coisa na cabeça a viseira também serve porque daí você pode usar ele com a bandana né sim então segundo item é a bandana a Ana é fissurada em bandanas ela ficou super feliz quando viu nossa loja cheia de bandana amei é as funções da bandana são muito muito divertas assim se você pega qualquer marca de bandana eles vão ter um manual assim com umas 20 funções como por exemplo uma simples bandana porque no caminho de sanchado porque no caminho de sanchado você vai pegar sempre o sol na nuca certo de manhã você sabe as vezes você tem bastante coriza sabe sim entendeu e as vezes a poeira também né mas se você for muito no frio ela pode ser usada como balaclava próximo mas eu acredito que não seja o caso é mais fácil você usar ele como um gorro à noite pra não pegar frio na cabeça ele vira um gorro ó um gorro perfeito facinho facinho e principalmente pra quem tem quem é careca ou que o cabelo tá sujo não lavou né a gente coloca ela do avesso assim ó põe a mão desse jeito bem facinho ó põe na testa aqui ó continua continua protegendo o pescoço protege cabeça e também não mostra o cabelo sujo pronto essa é a bandana tem milhões de coisas tá gente é o mundo da bandana é próximo item é a lanterna de cabeça deixa eu pegar aqui o caminho muito provavelmente você não vai fazer à noite né é às vezes a gente sai de madrugada e às vezes pega um pouquinho de noite no começo né mas ela é mais usada no albergue à noite é então você não quer bom você não vai ter opção em muitos albergues de ligar a luz então é pra você não ficar andando com o celular ali só podendo mexer as coisas com uma mão você fica com as mãos livres com a lanterna de cabeça tá até se você quiser escrever sim de noite você tá é tem gente que gosta de escrever o diário e se você tem essa não não pense em duas vezes leve mesmo põe esse peso extra na tua na tua mochila escreve no diário porque é muito melhor você escrever o diário do que gravar um áudio no celular você nunca mais vai ouvir aquele áudio o teu o teu diário você vai ver então você põe a lanterna de cabeça e ó escreve lá próximo item bom se você tem labirintite ou qualquer coisa do gênero que nem eu óculos de sol ajuda bastante até porque caminho de pedra ainda mais como vocês viram nas fotos pedra branca e muito reflexo de muita coisa pode atrapalhar bastante então assim não precisa ser o óculos de sol mais potente pode ser um óculos de sol intermediário que proteja a tua vista certo pra cabeça é isso agora a parte do tronco começando com camiseta de manga curta essas camisetas assim dá preferência por esses tec... ou dar preferência não compre essas camisetas de dry fit pelo fato dela secar mais rápido então como você vai estar andando lá vários dias você tendo essas camisetas é muito prático né é e o legal é a camiseta ter a proteção no V e também ter o antifacto que é que às vezes você não precisa nem lavar a camiseta dá pra usar ela vários dias porque ela não fica com cheiro tanto pra camiseta de manga curta quanto pra camiseta de manga longa camiseta de manga longa tem a vantagem de você estar sempre cobrindo aqui então não vai queimar caso esqueceu aquele produtor solar e também você pode encurtar ela facinho né ah... flisse vamos pegar um flisse aqui então o flisse é essa jaquetinha aqui que ela é bem diferente o toque dela de um moletom mas esquenta muito mais ele depende muito da época do ano que você vai pro caminho mas assim eu uso todos os dias aqui em Curitiba né então aquele item que você vai usar sempre é e o legal do 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 flisse é que ele seja tudo aberto aqui na frente que você possa abrir ele tem vários flisses que ele só abre um pouquinho aqui e às vezes você vai precisar daquele meio termo e ficar com ele aberto né então dê preferência flisses que abram completamente e só vejam a gramatura deles porque tem umas três mais ou menos tem uma bem fininha tem uma média e tem uma muito grossa está muito grossa você nunca vai usar no caminho o anorak essa jaqueta impermeável gente isso daqui é essencial pra todo curitibano essa que eu vou ganhar essa amarela linda que eu vou ganhar hoje vou ter que conversar com vocês bom essa jaqueta impermeável gente tem diversos modelos desde as mais grossas das mais finas mas a principal função é que ela proteja você da chuva então assim como você vai entrar em toda uma região que vai chover bastante tenha isso em mãos e o legal ela não precisa ser aquele anoraki quente porque quando você usa ele casado com o fleece e com a camiseta você faz o sistema das três camadas ele vai te aquecer bastante tá ele aquece bem mesmo você não precisa ter uma super jaqueta sim e olha essa aqui por exemplo ela é bem levinha bem facinha mesmo opcionais pro tronco a capa de chuva pra quem esse daqui é um poncho esse é um poncho pode abrir a capa de chuva vai ser aquela capa extra na proteção essa por exemplo ela protege tanto você quanto a tua mochila a vantagem do poncho é pronto ela tá protegida agora não não vai pegar ele vai proteger tudo ele protege a mochila porque a mochila tem a capa de chuva da mochila só e você vai estar com o teu anoraki só que as vezes a água entra entre os dois né ela entra entre os dois e não é agradável quando você chegar num lugar com todo molhado não é legal gostei desse também gostou combina com anoraki né é combina com anoraki luva essa indicação da luva até eu e a Ana quando estavam montando esse checklist a Ana deu a sugestão de luvas aquelas luvas finas pra proteger também do sol né sabe aquelas luvas da overline que muita gente usa até pra dirigir porque com muito sol a pele da mão ela é muito sensível somente o protetor solar as vezes você lava a mão ele sai muito fácil aquela luva você não sente calor e ela é bem legal ela fica até da cor da pele não parece mas aqui na loja eles tem algumas luvas essa é uma que mas tem aquela outra mais fina tem a outra mais fina né eles tem uma luva também que que dá pra utilizar e essa aqui ó ela tem touch né se for um lugar mais frio aqui em frente roupas íntimas não é porque é opcional tá gente isso aqui é porque a gente tem a opção de vai de você né a roupa íntima tem algumas opções que secam mais rápido sabe não é só de algodão então até aqui na loja a gente tem umas opções pro público masculino de secagem rápida e etc tá então evita de ficar levando o mundo e você consegue ir intercalando e lavando elas pernas e pés assim na parte da perna dá preferência pra essas calças de trekking mais leves aquelas essas viram é essas nossa mas essa ficou bem grande essa tá grande né tá grande não vai dar certo já serve de caminete essas calças elas são muito boas pelo fato de secar rápido não pesar muito ela protege bastante de abrasão e tem a função de bermuda a gente colocou calça mais macia e elástica a gente tem algumas opções dessas calças da Salomon essa que eu tô usando essa que a Ana tá usando que ela é bem elástica ó ela tem um stretch ela é bem fresca muito gostosa de usar você é ela é muito confortável muito confortável mesmo e uma coisa que eu comentei com o Renato é no calor a gente quer usar bermuda mas existe uma coisa que a gente só vai descobrir quando a gente passar por isso é que com o calor o sol e a nossa circulação a gente acaba tendo uma certa alergia ele parece um irisitela mas não é ele acaba passando um vergão na perna então eu recomendo que mesmo no calor use uma calça comprida e freta de referência clara que daí você não não tem problema porque se você começar junto da meia da parte de cima ele começa a ficar vermelho começa a aparecer uns pontinhos então você tem que refrescar então se você passar água gelada deixar os pés para cima e não pegar sol principalmente não pegar sol porque é um tipo de coisa que você vai ver bastante pelo caminho com isso tá o próximo ponto é que também tem a questão da calça legging com bolso tá a mulherada que está mais acostumada com calça legging a gente tem várias opções assim com bolso você não precisa usar uma calça de trekking dessa e acaba sendo mais confortável também em alguns casos tem pra homem também a gente atende todo mundo não é necessário segunda pele a perna ela é uma região do corpo que ela já é quente você não vai sentir muito frio a gente indica segunda pele pra pessoa que está indo pra lugar muito frio mesmo e não é o caso próximo passo que eu acho que acaba sendo mais importante pra quem está fazendo a peregrinação que é cuidar dos pés porque você se preparou comprou a melhor jaqueta a melhor roupa a melhor passagem o melhor lugar mas não adianta você não cuidar do teu pé que você não chega lá em lugar então assim pra começar um ponto bem essencial é a meia de trekking então dá preferência pra uma meia boa tá meia é um investimento ele nunca vai ser algo que você vai desperdiçar dinheiro uma meia boa ela a gente tem opções baratas mas tem opções mais caras também essas meias duram anos aqui vale a observação que pra você ter bolha no pé o principal vilão é a umidade então esse tipo de meia ela tem uma tecnologia que tira umidade do teu pé e joga pra fora da meia por isso que ela é mais cara não é porque ela é feita só com material diferente é porque ela tem tecnologia e junto com a tecnologia da meia vem a tecnologia da bota né então a bota é um grande investimento é acho que um dos itens mais caros a bota e a mochila e a bota ela também tem que ter esse sistema ela vai tirar a umidade que tá dentro do teu pé aqui que a meia já jogou pra fora só que ela ainda tá aqui dentro mas se a bota não tiver esse sistema a umidade vai ficar lá então o teu a tua partícula a partícula de suor ela é muito menor do que a partícula de água da chuva sim então esse sistema ele vai tirar a umidade do teu pé e vai jogar pra fora e não vai deixar a água da chuva entrar tem que ter o Comax né sim é o Comax na meia e daí na bota ela tem várias tecnologias né é tem gente isso e Goretex aqui isso tem outras tecnologias tá gente não se prendam por exemplo só tem Goretex é que é o mais famoso mas por exemplo nós temos uma bota da Vento que é uma marca curitibana ela é local excelente custo-benefício e ela é macia tá é é lógico que a Salon também tem botas de extrema qualidade mas essa bota aqui é um custo-benefício bom e ela tem uma respirabilidade legal e ela é macia então é bem diferente das botas que a gente está acostumado outra coisa é que tem gente que prefere andar com tênis de trekking também é ah não me adaptei muito com um tênis com uma bota eu quero comprar um tênis né Ana dá preferência para esses tênis mais rígidos tênis que ele te dá uma estabilidade tanto quanto quase tanto quanto uma bota dá tá vai ser mais difícil encontrar um tênis impermeável existe algumas opções mas eles são tão caros às vezes quanto uma bota então assim vejam o que é melhor para vocês sempre testar a bota antes de viajar tá porque acontece de você falar ah comprei a bota mais cara que tinha e ela não foi feita para o teu pé o brasileiro ele tem uma variedade de pés meu deus vem da europa vem da asia vem de todos os lugares do mundo e ele é uma combinação de pés geralmente essas fábricas são feitas não é que não é só pé não né é é perna coxa mas com o pé acaba sendo mais difícil o pé é que vai pegar eles sofrem as marcas até se você conversar eles falam assim olha a gente produz para aquele cenário e aquele cenário tem o pé assim um europeu tem o pé de um jeito o americano tem o pé do outro e o asiático do outro e esse vai ser então testa a bota antes tá e alerta alerta do tênis tem uma coisa que o tênis tem que é pior que a bota é que ele não tem proteção no calcanhar então tem caminhos por exemplo que a Ana comentou que são muito mais demorados ou que é cansativo e que conforme teu corpo vai cansando você começa a pender para os lados e é muito fácil torcer o pé e a bota ela tem uma distração um cano tão alto assim pode ser um cano médio ela vai te dar muito mais estabilidade no tornozelo outros outros itens por exemplo são a papete papete simples tá tem que faz papete né Ana tem tem as vezes você tá com bolha no pé as vezes você tá com problemas no pé eu já já tive clientes que andaram cem quilômetros de papete porque estavam com uma tendinite no calcanhar onde pegava a bota é a melhor bota do mundo ela sempre usou mas naquela hora lá no caminho ela pegou a tendinite ela usa papete e papete com meia claro porque senão ela vai vai ter abrão aqui e a papete também ela serve pra você descansar depois né você vai ligar no albergue vai chegar no hotel você não vai querer usar a bota de novo porque o pé quer respirar porque o pé quer espaço então a papete é ótima pra ir tenha também um kit de proteção de bolha você pode a gente vai semana que vem a gente vai receber o zero afrito já falaram com eles já compramos tá pra chegar é um velzinho que você passa no pé e ele cria uma camada de proteção pra evitar bolhas e estritivas tem a vaselina também né tem gente que acaba usando e o compid que a Ana comentou que tem lá fora o compid não tem no Brasil mas lá na Espanha é muito fácil você encontrar em qualquer parte desde o dedinho do pé como eu falei pra sola pra calcanhar pra todos os dedos pra calo até pra herpes existe compid porque as vezes com o sol a reação do corpo quem já tem propensão a ter acaba aparecendo e compid tem até para herpes é uns opcionais são a calça impermeável que é que essa aqui é o contrário da outra essa não vai caber é de kids é kids é bom a calça impermeável tem a função do mesmo da jaqueta tá então ela vai proteger a parte da perna porém ela não é muito recomendável você ir andando todo o caminho com ela porque ela acaba criando uma estufa assim fica quente e você vai sair mais molhado do que mas eu gosto eu gosto usar essa calça impermeável bem fininha assim eu acho que ela é bem legal ela não é assim uma coisa tão horrível porque tem algumas calças que são muito grossas né então você vai usar uma calça impermeável óbvio assim a calça bermuda não é não tem umas calças que são bem de motoqueiro mesmo de motoqueiro mesmo essa não dá pra usar essa daí você vai fazer uma sauna aí em vez de você tá se protegendo da chuva você vai tá suando por dentro vai tá molhado do que sim outra coisa se eu estiver ajudando a calça não quero levar calça impermeável mas eu quero levar uma polaina impermeável é só pra cobrir aqui a parte de cima da bota tá porque se você usa a capa a capa acaba ela acaba em algum lugar da tua perna então ela vai grudar na tua perna e daí a água vai escorrer pela tua perna e se você não tiver com uma polaina essa aqui ela é curtinha só pra proteger as mais altas daí a água não vai entrar na tua bota por mais impermeável que a bota seja se a água bater na tua perna escorrer ela vai entrar não tem jeito sim outro item que me roubaram aqui foi a meia linear não, Rafa de borda é uma meia mais fina tá quando você usa em conjunto com a meia de trekking que é aquela meia mais grossa que é mais amoflada que é mais amofadada e tem todas aquelas tecnologias ela ela faz uma função de segunda pele ela isola um pouco mais o teu pé da bota e gera menos atrito então com isso gera menos bolha tá então essa é a função de uma meia de linear e outra coisa é o chinelo leva o chinelo porque ele às vezes salva usando uma experiência eu já fiz uma trilha de três dias tal com a minha bota estourou a bota aí eu fui tal com um tênis aí o tênis estourou aí eu terminei ela confia então assim não tinha e o chinelo também ele serve para você tomar o banho no albede você não pisar direto no chão então vamos lá próximo item de modelo a mochila hoje em dia vocês podem olhar ali atrás tem o mundo das mochilas aqui na loja a gente tem isso daqui que não dá nem 10% do que a gente tem aqui então tem tipo muita opção a mais alguma que vai ficar boa no seu corpo e ela vai encaixar legal e é isso que uma mochila tem que ficar tá no máximo 45 litros você está indo lá não é para ser um sherpa tá gente é para fazer o caminho e você precisa não vai carregar o mundo nas costas não é você vai carregar todos esses itens vocês viram é um você já pegou a tua né olha ele depende do que que você vai colocar lá dentro né mas ele deve pesar mais ou menos de 7 a 9 quilos é 7 a 9 quilos no máximo tem muitos itens que nem a bota ela vai estar sempre com você né então ela que é um dos itens mais pesados ele acaba ainda no corpo né coisas mais pesadas e a mochila é legal você tem que testar no teu corpo porque ela tem muitos ajustes ó ela tem várias regulagens várias várias você tem que ver o centro de gravidade e que o peso fique aqui no quadrinho ele não pode ficar no teu ombro sim aqui a gente tem pesos pra testar as mochilas tá então assim ah quero dar uma olhada na mochila e quero ver se ela fica certinha a gente todo mundo que trabalha aqui vai atender vocês e vai mostrar com o peso tá porque não adianta testar uma mochila tá pra quem talvez for comprar em outro lugar não teste mochila se não tiver peso porque você não vai saber como ela é nas suas costas utilizando ela tem também geralmente as mochilas femininas ela vai ter a alça mais curva né por causa do seio e também às vezes na região do quadril e no tamanho do costado essa ela altera algumas configurações dela mas assim é mais pensado pro público feminino mesmo tá mas não é porque é uma mochila feminina que um homem não pode usar tá é por causa mais da média de estatura que a gente tem tem mulheres às vezes que chegam aqui e compram mochilas supostamente masculinas mas que são unissex então não tem um mundo da mochila que alguma vai encaixar em você é tomar cuidado com o costado é veja se ele é confortável então coloca ela nas costas sinta algumas pessoas vestem uma mochila da marca Deuter aqui no caso e ela sente incomodar aqui mas ela coloca uma da osprei e não sente às vezes ela coloca uma Deuter e uma osprei e não dá certo aí ela coloca uma Thule e dá certo então assim vai ter muita opção pra você testar e é aquilo que você estiver usando o que menos incomodar também é legal ver o que você vai levar qual que é a tua opção de caminho se você vai ficar em albergues e vai ter que levar o saco de dormir né optar por com mochilas assim nessa litragem que tem abertura aqui embaixo pra você poder tirar e colocar com facilidade o saco de dormir né sim tem alguns detalhezinhos prestar bastante atenção nos acessórios que ela tem nessa questão quantos bolsos ela tem quais são os acessos que ela tem geralmente se você for querer economizar você vai ter menos detalhes numa mochila né por exemplo você não vai ter tanta regulagem você não vai ter tanto espaço pra colocar suas coisas não vai ser tão fácil tá olha só uma coisa legal no estilo você prestar atenção nos bolsos que ela tem por exemplo pra você colocar a tua máquina fotográfica quer dizer o celular máquina fotográfica não existe mais ou carteira também é a tua carteira tua máquina o celular né que ele esteja de fácil acesso porque você colocar um bolso de calça às vezes incomoda às vezes pode cair então dá uma olhadinha também porque se não tiver aqui daí talvez você tenha que usar uma pochete pra você ter fácil acesso não ter que abrir a mochila pra tirar a tua máquina fotográfica quer dizer celular e assim vocês vão ver que vão ter outros itens aqui que às vezes a mochila mesmo já vem algumas já vem com um apito nela mesmo então aqui na alça ela tem um apitinho aqui e aí você vai gastar com outro apito a capa de chuva pra mochila que é aquela que cobre a mochila que protege da chuva às vezes algumas já vem a maioria delas já vem então assim dá uma olhada se tem esses acessórios que daí acaba você economizando no final itens diversos bastão de caminhada como a Ana comentou vai ter momentos que de descida de subida você vai estar cansado e ele ajuda demais existem diversos modelos de bastões tem uns bastões que são menorzinhos aqui assim que eles dobráveis veja aquele que ajusta ao teu corpo tá 90 graus aqui ele tem que ir te acompanhando dá a opção pelo par porque quando você vai uma coisa um bastão ele já ajuda muito mas dois bastões ajudam demais então assim não é pecar por é às vezes a gente se sente um pouco descoordenado em usar dois bastões porque você tem que coordenar com os teus passos então no começo pode ser difícil mas insista treine aqui antes de fazer lá que você vai conseguir é só uma questão realmente de se adaptar é melhor dois bastões do que um o próximo item é o saco de dormir posso só fazer mais uma parte? claro não quero não estender muito vocês vão ver muito bastão de caminhada lá aqueles bastões de madeira bonitos tem até o papelito que dá os bastões pra você no caminho tem gente que vende se você quer muito ter um desse deixe pra comprar esse inchado de compostela pra levar de presente pra levar de lembrança mas não ande com ele vai chegar um momento que você não vai não vai precisar dele não tem onde colocar não tem como você vai ter que carregar no braço sim e tem um ponto também que você vai ter que pagar uma bagagem extra tá gente então assim é uma bagagem extra só por causa um bastão é e pode não chegar sim leva concha que é menor dá pra pôr no meio do bagagem saco de dormir a gente tem essa opção de saco de dormir que a gente até colocou o nome de Santiago por ser pequenininho atender as necessidades tem tanto desse quanto da Deuter e eu acho que ainda tem algumas outras marcas que tem essa opção de saco mais compacto então olha isso daqui você vai estar dentro de um albergue vai estar protegido de vento então não é aquela mesma coisa de ir acampar dá a opção dá a preferência pelos confortos 5 graus que você vai dar uma olhada num saco de dormir e ele vai ter lá conforto, limite e às vezes extremos então conforto de 5 graus e optar pelos menores a gente tem opções mais em conta mas eles são enormes então imagina você vai carregar uma mochila só pro saco de dormir então é melhor dar a opção pelos menorzinhos Kit de higiene tem algumas necessárias por exemplo que nem aqueles parecidos com aquele kit ali da Kurt da Deuter mas diversas opções algumas que são mais finas outras que são mais grossas algumas que parecem uma penteadeira assim então assim tem muitas opções pode pegar ali algumas vão ter já vem com espelhinho com um peixinho pra você prender o banheiro então assim ela já fica o kit já certo e é uma coisa que você vai usar sempre pra escovar dente pra simbelezar lá no caminho tem esses kits pequenininhos assim compactos bem compactos tem os maiores esse aqui é bem bem legal também toalha toalha próxima toalha mas dentro do do teu kit de higiene você não vai levar o teu negócio de shampoo enorme esse esse kit aqui esse já tem né eu amo e ele é muito interessante porque ele tem um sistema que você pode levar dentro do avião com a pressurização ele não vai vazar sabe e ele só vai funcionar se você apertar então ele vai sair quando você apertar não é assim você pode fazer ele não vai sair só se você apertar e outra ó e outra funcionalidade dele é que você vai chegar lá no banheiro não vai ter aonde colocar vai no vidro lá vai no vidro lá no sorvete você vai lá e vai colocar ele lá eu amo esse kit o próximo item é um kit de medicamento tá você pode usar tanto uma necessaire quanto um estoginho daquele lá de primeiros socorros e assim dá alguns itens até que a Ana comentou é mais esses relaxantes muscular é é legal você passar no seu médico e pedir um antibiótico porque você nunca sabe se você vai realmente precisar no momento de emergência ele vai te explicar se você vai precisar usar como você vai usar porque não é fácil de você ficar comprando antibiótico né sim e também a toalha a gente tem diversos tamanhos de toalha essa daqui ela parece grande mas não é eu tenho uma dessa e a gente tem as toalhas menores também um tamanho médio ele tem que atender uma pessoa do meu tamanho então eles secam bem você consegue deixar do lado de fora da mochila assim pra ir secando e uns 5, 10 minutos tá seco ele vem até assim com um sisteminha aqui ó de pressão que você consegue abrir ele e colocar assim pra secar né no meu primeiro caminho de Santiago eu eu fiquei em albergues né albergues públicos e tal e usei uma toalha assim pequenininha depois de 10 dias eu dividi um quarto de hostel com uma amiga eu entrei no quarto a primeira coisa que eu fiz foi abraçar a toalha e chorar são ótimas são gostosas mas você dá valor às pequenas coisas o que que é uma toalha né hoje em dia você usa toalha todo dia e nem sente mas essas toalhas são muito boas elas fazem o seu trabalho mas quando você encontrar uma toalha você vai ganhar outro ponto que tem é o sistema de hidratação que é aquelas bolsas de água que você coloca no costado da mochila e ela tem um caninho pra você usar tá tem um ponto ruim no sistema de hidratação quando você tá caminhando no sol é que às vezes a mangueira não tem a proteção em EVA e ela esquenta então você vai dar aquela primeiro gole assim vem aquele chá e daí você tem que dar aquela desperdiçada ali na água essa é a bolsinha sem enche de água geralmente as mochilas vão ter um bolso atrás onde você passa o caninho e ele fica aqui então é bem fácil nem precisa tirar a mochila pegar nada outra opção é a garrafa a gente tem essas garrafas que são bem difíceis de quebrar tem antibactericida tem um monte de coisa pra deixar a água ali mais pura possível nessa tem até um ímã pra que não volte a tampa em você então é tem tecnologia até na garrafa uma coisa que eu escutei outro dia porque o mesmo cliente em caminhadas longas que a gente fez de vários dias ele passou mal e ouvi dizer que quando você fica muito tempo sem tomar água você fica com algumas bactérias na sua boca é legal você enxaguar a boca antes de engolir o primeiro gole então coloca a água na boca e cospe daí você vai tirar aquelas bactérias que estão ali acumuladas não sei se é verdade mas outra opção até a Ana comentou de água não potável se você tem dúvida da água a gente tem um clorinho que também é uma pastilha de cloro que você joga na água e ela demora meia hora e daí você pode tomar água só veja a cor da água para ver se não está preta isso ela não resolve e se hidratem isso daí é o principal para dar qualquer falta de se hidratar a hidratação ela é é é muito importante aquilo que eu disse é o lubrificante do corpo é a água próximo item opcional mas muito importante é o saco estanque saco estanque são essas bolsas impermeáveis então você consegue colocar todo aquele teu equipamento por exemplo no caso esse é um grande você pode cortar toda a roupa o saco de dormir você pode colocar o que você quer nele e fechar que se por acaso começa a chover você não colocou a capa de chuva molhou a tua mochila então os itens estão protegidos lá dentro ah deu aquele problema da tua jaqueta está aqui a água escorreu bateu nas costas molhou tudo que estava dentro mas você estava com desse então você você protegeu e assim para quem já acampou e já sofreu um pouquinho assim com chuva sabe que a pior coisa é você chegar cansado com a mochila molhada abrir passar uma noite ruim porque molhou tudo tuas coisas é horrível o saco de 2 litros é para câmera celular carteira coisas pequenas é um saquinho acho que tem um pequeno aqui é um pequenininho é bem pequenininho ele é serve até a Ana falou que até é um charme lá né não é assim você coloca as tuas coisas você não precisa ter bolsa você sai assim ó é a bolsa é com isso que você sai para cantar você sai passear ele é uma bolsinha tá um item muito importante para não acontecer o que aconteceu com o Renato quando estava fazendo aquele problema ele estourou a bota é o silver tape gente o silver tape ele resolve todos os problemas da sua vida talvez até amorosa opa opa esse eu não tentei então é assim dê dá uma olhada para levar pelo menos um pouquinho exatamente essa daí eu não tentei mas sabia que tem gente que usa silver tape para não ter bolha tem gente que usa silver tape para não ter bolha conheço um neoto o próximo item é o apito tá gente caso aconteça alguma coisa você está isolado o apito é sempre bom você vai achar uma utilidade para ele quando você estiver precisando é outros itens opcionais uma canga essa foi essa foi uma dica minha quando está muito sol eu gosto de usar uma canga por cima porque às vezes eu não consigo usar a manga comprida eu não consigo e a canga você pode molhar ela usar ela úmida e usar por cima vai andando se for cascando e quando você estiver parado para fazer um lanche para descansar você joga no chão e dê aqui em cima sabe tem que ir bem legal outros itens legais de ter a pochete ou a money belt a money belt é essa bolsinha invisível que você coloca para guardar dinheiro celular e etc então já evita aquele pessoal que quer passar a mão no teu supertexto outro item é o tapa olho e o protetor de ouvido para dormir então se você não é aquela pessoa que chegou e encostou dormiu você vai precisar provavelmente de um desse é porque as vezes alguém acende a luz ou você chegou cedo por exemplo no verão anoitece muito tarde é tarde mesmo e esse daqui esse kit deles já vem com protetor auricular porque esse daqui você precisa esse aqui é importantíssimo outros itens importantes é o protetor solar e o labial você está no sol então é importante você ter protetor solar outro ponto é o afinete de segurança outra dica da Ana é isso para aquelas roupas que você não conseguiu secar de noite você pendura na mochila e caminha com ela ou ela vai secar rapidinho então pessoal se você seguir tudo isso daí você vai estar pronto para camisar de água ninguém sai ninguém sai ainda aqui é foto com todo mundo juntando tudo sim sim